Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre como atingir o seu peso ideal independente da sua idade, condição financeira ou atual forma física. Eu preparei para vocês um vídeo especial que mostra como pode ser simples emagrecer rápido e com saúde. Eu aponto alguns erros graves que eu tenho certeza que você está cometendo se você não está conseguindo os resultados que você deseja. Mas este vídeo é um vídeo restrito que eu exibo apenas em meu site justamente para filtrar as pessoas que realmente estejam interessadas no assunto. Então eu peço que vocês olhem a descrição deste vídeo que você está vendo agora e cliquem em sobre logo aqui embaixo e vocês vão ver escrito vá para o site oficial clicando aqui. Então vocês podem clicar sem medo para a gente se encontrar no site e eu poder dar todas as informações necessárias que vocês estão procurando. Então eu vou ficando por aqui, sucesso em suas dietas e não esqueça é claro de avaliar este vídeo. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.